Olá meus amigos, estamos aqui para mais um vídeo, né? Vamos só aguardar o adversário assim que ele chegar a gente já começa, ok? Meus amigos, essa partida eu não vou gravar, vou gravar somente a outra, ok? É meus amigos, como eu pensei realmente era programa, ainda bem que eu não gravei, que eu ia perder a gravação, né? Então vamos aguardar o outro adversário, ok? Pronto meus amigos, então vamos jogar uma nova partida, né? Deixa eu ver aqui o que eu faço. Deixa eu ver se eu consigo jogar uma espanhola pela Budiansky. É o que eu falo para vocês, a espanhola é um sistema de jogo, tá? Qualquer abertura você sai na espanhola, né? Aqui já não, foi para a grande simétrica. Eu vou tentar o golpe da... É muito importante saber essas coisas, por isso que o... Não decorar, né? Mas saber em que abertura está. Por exemplo, se ele jogar cá, ó, é a grande simétrica. Ele joga B4, C5, né? Eu jogo G5, F4. Ele jogou B2, A3, ele caiu no golpe da simétrica, da grande simétrica. Olha lá, olha. Olha lá. Olha lá... O... A3. A3. É, vamos seguir, né? Então aqui dá jogo já. Veja, ele não pode sair com a 1, ó. Interessante, eu estou pensando aqui no lance H6, dia 5. Muito interessante, o lance H6 G5. Ah, eu venho, ele vem, eu vou. Eu vou, ele vem, eu venho, ele vem, eu vou, ele vem. Ah, eu jogo aqui, ó. Aí dá pra mim dar as duas pra trás. Se ele sair lá... Deixa eu ver, pode ser interessante sim, o H6 G5. Veja, eu estou pensando H6 G5, B4 C5, H8 G7, G3 F4, G7 F6. Se ele ataca, eu jogo E7, D6, olha. Se ele toma, ó. Eu tomo, ele toma, eu dou, ele toma, eu tomo pra trás, ó. E recupera a peça. Se ele jogar pra cá... Eu posso dar... Ele toma, eu tomo, ele toma. Interessante, né? Ele toma, 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 ele toma e é esse lance é interessante ó veja só h6 g5 e se ele ataca eu saio ele toma eu dou lá e tomo duas ó e aí ainda tem a casa c5 sob domínio é o que eu falo pra vocês pessoal é e aqui eu tô ameaçando ó dá e dá aqui ó e sai totalmente da linha né e se ele jogar pra cá é uma pena que não dá da moda toma dá se ele tomasse aí dava a dama é uma pena que ele toma pra cá se não daria toma dá toma dá duas toma dá lá toma tomas três ó e ele não pode jogar uma continua não podendo jogar um a lá e tem a dama lá ó tem a dama lá tá vendo eu tenho a dama lá ó eu dou ele toma eu dou duas ele toma e eu dou aqui tomo três mas a dama vai ficar tá deixa eu ver a dama tem e é cinco por três e eu vou ser obrigado a fazer essa dama e aí ó é a dama tem Agora eu posso dar aqui E dar lá E posso dar direto Direto eu achei melhor Meu tempo está ficando ruim Vocês estão vendo como um lance H6 e G5 muda toda a partida? Olha que interessante Como que muda a configuração da partida? Está vendo? Estou perdendo duas peças Qual que é a minha ideia? Se ele trocar Vai ficar três peças aqui por essa dama Eu jogo Eu jogo e ele não tem tempo de trocar Quem vai trocar sou eu Então fica a dama defendendo essas três peças E duas contra duas aqui Está vendo que interessante? Como que o jogo é interessante? Ele não tem outra defesa A não ser trocar Quando ele trocar Eu venho cá para trocar Aí se ele jogar lá Eu troco aqui Se ele jogar para cá Eu vou trocar para cá Interessante Muito interessante Eu não posso vir que ele entra Muito interessante o jogo Muito, 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 muito E aí Amém. E o meu tempo foi embora, ó. A minha ideia é atacar aqui se ele avançar, ó. Se ele avançar aqui é atacar, ó. Se ele avançar eu ataco. Ou posso atacar também. Mas aí ele tem um golpe, ó. Se eu atacar agora que eu lembrei. Ele dá, dá e dá, ó. Aqui tem um golpe. Se ele vier eu não posso atacar aqui tem um golpe, ó. Ele dá, dá de volta, a dama volta e ele dá, ó. Eu tomo, ele toma, eu tomo, ele toma duas aqui e ganha. E é o mesmo caso que eu não posso ir lá, ó. Que ele dá, eu tomo, ele dá, ó. Então eu só tenho esse daqui, ó. Então só tem troca. Então só tem troca. Se ele trocar, eu vou vir, ó. Se ele trocar, eu vou vir, ó. Bonito lance. Pode ser que dá aquele finalzinho. Pode ser que dê aquele finalzinho de empate. Mas é o caso, ele vai ter que saber. É o final teórico, ó. Ele vem, eu... Aí eu não sei não. Aí perdeu, né? Aí perdeu por causa do tempo, ó. Com certeza perdeu por causa do tempo. Boa partida, muito boa. Ainda bem que eu não... É... Não gravei aquela que foi com o programa, né? Então vamos dar pause aqui.